Dega, presidente da Câmara, prestigiando a participação da TV Bahia em Santo Santo Jesus no projeto Panela de Barro, com apoio da Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude. Chico, o que significa essa primazia para este município, em especial para a culinária local? Mascarea é um prazer imenso, mais uma vez, falando com você, falando com todos os internautas. É muito significante para a nossa cidade, é um projeto muito importante que mostra o potencial de São Antônio Jesus, mostra para o pessoal o que nós temos na cidade de bom e a TV Bahia faz essa cobertura, nós agradecemos totalmente a Secretaria de Cultura do nosso município através da nossa secretária Silva Brito, tem desempenhado bastante, resgatado a nossa cultura de nossa cidade e a gente fica muito feliz com o presidente da Câmara Municipal, me colocando sempre à disposição da Câmara para incentivar o que é bom para a nossa cidade. Presidente, o que a Câmara de Vereadores poderá fazer para incrementar o empreendedorismo local é importante para a geração de emprego e renda? Eu tenho pautado que a Câmara Municipal não pode ficar só nas discussões das sessões especiais, sessão ordinária, nós temos de pautar uma pauta, eu tenho discutido, nós fazemos uma pauta nem só de São Antônio Jesus, como do Recôncavo. Nós pretendemos convidar todos os presidentes das Câmaras de Vereadores aqui da região e discutir a busca de mostrar o potencial que tem na nossa cidade, o que pode as empresas, as indústrias virem empreender aqui no Recôncavo, que não seja só em São Antônio Jesus, melhoramento também na parte hospitalar, que nós já nos preocupamos bastante com o nosso hospital regional, que abrange um raio de mais de um milhão de pessoas e aí fica já preocupado com isso, já tem o pensamento de nós debatermos isso numa agenda da região, a implantação de um hospital aqui a nível federal para atender a região aqui em São Antônio Jesus, São Antônio Jesus é a cidade, polo regional, a capital do Recôncavo. No próximo dia 29, aniversário da cidade, com uma igreja Câmara de Vereadores, marcará a presença e a importância dessa data para a historicidade local. Nós ficamos felizes, né, porque há muitos anos a Câmara Municipal de São Antônio Jesus, ela não celebra o 29 de maio e este ano a gente sabe que está num momento difícil, num momento da pandemia, mas com todas as precauções nós iremos fazer, celebrar uma sessão especial, homenageando a nossa cidade, celebrando a nossa cidade, dando alguns títulos de medalha o 29 de maio, algumas personalidades, nossa vontade é dar um número maior, mas nós temos restrições perante o momento do Covid-19, mas nós vamos prestigiar algumas autoridades, algumas pessoas que contribuíram com o desenvolvimento e crescimento de São Antônio Jesus, com a potência que é São Antônio hoje. E a Câmara não poderia ficar de fora de celebrar esta sessão especial, voltada para a sessão solene, voltada para São Antônio Jesus, resgatando assim a história de nossa cidade. A TV Sagem, TV Notícias 24 Horas, agradece o espaço que é aberto aqui naturalmente às suas considerações finais. Eu lhe agradeço, acho que também você faz parte da história de São Antônio, 29 de maio, a imprensa é muito importante no contexto de São Antônio Jesus e da minha parte, como presidente da Câmara, representando a Câmara Municipal, deixo aqui a minha gratidão, minha felicidade, por São Antônio Jesus ter uma imprensa de grande importância para o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado pelo que vocês vêm fazendo no nosso município. A Câmara Municipal